Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. É um prazer, uma honra estar aqui e é um privilégio muito grande falar em um auditório tão qualificado e abordar um tema tão relevante e imprescindível ao nosso momento, as novas faces do cristianismo. E eu quero oferecer como ponto de partida, seguindo a tradição reformada, um texto bíblico, de Atos capítulo 13, verso 36, e seguindo a tradição reformada, desenvolver uma mensagem de três pontos. Vou ler o texto, sair do texto e nunca mais vou voltar para o texto. Atos 13, 36 Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Atos 13, 36 Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Este texto bíblico me acompanha já há muitos anos. Eu fui consagrado ao Ministério Pastoral em 1985, um ano antes de completar a minha graduação na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E me lembro quando, pela primeira vez, fui ao púlpito sem o paletó. Foi um grande avanço. Eu tinha camisa social e gravata, mas, naquela manhã, de muito calor na cidade de Santos, eu me permiti, pelo menos, tirar o paletó. E, ao final do culto, um diácono, muito respeitosamente, piedosamente, me bateu nos ombros e disse É, já não se fazem mais pastores como antigamente. Provavelmente, numa referência ao pastor Alberto Augusto, que foi pastor da primeira igreja batista em Santos, que andava pela cidade com terno de linho branco e uma bengala, falando sozinho pela cidade, provavelmente orando. E acho que aquela presença augusta do pastor Alberto trouxe naquele diácono uma nostalgia ao me ver sem paletó no púlpito. E aquela fala de já não se fazem mais pastores como antigamente me perseguiu durante um bom tempo, me oprimiu, me entristeceu, me questionou, me diminuiu, até que, em algum momento, que eu não me recordo exatamente qual, esse texto me foi trazido à memória e ao coração, que, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. E a minha percepção naquele momento foi que, é verdade, já não se fazem mais pastores como antigamente, por uma razão simples, é que já não se fazem mais pastores para antigamente. Da mesma forma, as igrejas já não se fazem mais igrejas como antigamente, porque já não fazemos mais igrejas para antigamente. quando nós estamos refletindo sobre as novas faces do cristianismo, é importante que nós façamos um retrospecto ou façamos um exercício mínimo de tentar perceber a igreja de antigamente, o cristianismo de antigamente e quais os desafios que estão diante de nós. Sob pena de repetirmos os erros da história ou de abrirmos mão daquilo na história que é ou deveria ser inegociável. Como disse, eu li o texto a pretexto, agora vou para fora do texto. Eu acho que quando nós estamos falando sobre novas faces do cristianismo, uma boa, um bom roteiro para a nossa reflexão poderia ser esse famoso, essa famosa sequência de termos a pré-modernidade, a modernidade, a pós-modernidade. O que isso significa? Como é que estes padrões de pensamento se desenvolveram e como é que nós nos posicionamos diante deles? Eu não compreendo pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade como expressões que indicam períodos da história, mas expressões que indicam padrões de raciocínio, indicam referências de pensamento, porque, na verdade, se é fato que em algumas dimensões e em algum horizonte nós estamos vivendo a chamada pós-modernidade, vamos chamar de pós-modernidade, embora tenha outros nomes, dependendo do teórico que você escolha, mas vamos ficar com pós-modernidade, embora nós tenhamos a pós-modernidade em alguns horizontes, nós temos ainda segmentos da nossa sociedade que estão na Idade Média, nós temos ainda uma estrutura social, religiosa, eclesiástica, que é medieval, nós temos uma estrutura religiosa, social, etc., que pode ser considerada moderna, e nós temos uma estrutura que pode ser chamada ou adjetivada de pós-moderna. Então, estas três expressões são, na verdade, padrões de pensamento, noções de desenvolvimento do raciocínio e de construção e de interpretação da realidade. A pré-modernidade, eu aprendi em termos muito simples, que a pré-modernidade tinha Deus como centro de todo o universo, Deus explicava o universo. Eu me refiro à pré-modernidade dentro da tradição cristã, na Idade Média, com a força da igreja e do catolicismo romano, é um período onde Deus fala, a igreja representa a voz de Deus, a verdade é aquilo que a igreja diz como objeto de fé. E está estabelecido, quem é contra corre risco de ir para a fogueira e teve muita gente que foi para a fogueira. A pré-modernidade é um período da história quando a realidade é interpretada de maneira hierárquica. A sociedade é estratificada, são o rei e os seus súditos, o senhor e os seus escravos, o general e os seus soldados, o mestre e os seus pupilos e Deus e abaixo de Deus todas as coisas. Deus está no topo, Deus explica tudo, Deus é o centro de todo o universo. A modernidade, Deus sai de cena e quem entra em cena é o homem. O homem está no centro, a razão humana está no centro e a pós-modernidade não tem centro. Não tem nem Deus, nem o homem. A pré-modernidade é hierárquica, a modernidade é mecânica e aqui algumas coisas acredito que se bem compreendidas e se eu faço uma leitura razoável à luz do trabalho de casa, nós vamos entender boa parte do que poderíamos chamar de ser o cenário da igreja evangélica no nosso país, tanto na questão da pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade. A modernidade acontece num processo muito interessante quando a palavra autoritativa da igreja começa a ser questionada pela ciência. Você tem um copérnico, você tem um galileu e você tem de um outro lado a igreja dizendo que negros, mulheres e índios não têm alma. Você tem a igreja dizendo que o sol gira em volta da terra. Você tem a igreja dizendo que a terra é plana. Então, a ciência vem e diz o seguinte, não, não é o sol que gira em volta da terra, é a terra que gira em volta do sol. E isso fica estabelecido, fica aprovado e a partir daí alguma coisa diferente acontece. Por quê? Se está aprovado cientificamente que a igreja errou na maneira como descreveu a realidade, no que mais a igreja poderia estar errada? A voz da igreja fica subjúdice, fica questionada. Na verdade, a voz da igreja perde o palanque. E isso é um fenômeno que nós não precisamos ir à Idade Média. É muito interessante que recentemente o Papa acabou de comunicar que não existe purgatório. Ora, um dos fundamentos da soteriologia do catolicismo romano era o purgatório. Céu, inferno, purgatório e limbo. Estas realidades são básicas no catecismo católico romano. Aí vem agora o Papa e diz não, não tem mais purgatório. Bom, ano que vem ele vai dizer que não tem mais o quê? Será que ele vem dizer que não tem anjo mais? Será que ele vem dizer que também não tem céu ou que não tem inferno? Quer dizer, quando a igreja ela não afirma com segurança e pior do que isso, quando a ciência questiona o que a igreja afirma e a ciência se mostra como verdadeira e a igreja como falsa, a voz da igreja fica subjúdice. A partir da modernidade, então, a razão vai para o centro de autoridade. É a racionalidade humana, Deus sai de cena. Aquilo que diz respeito à fé passa a ser sinônimo de superstição. A verdade é aquilo que pode ser identificado ou do que se pode se apropriar a partir do método científico. A modernidade vai ter, portanto, três pilares, acredito, o mito do progresso, o otimismo antropológico do bom selvagem e o método científico como critério epistemológico. Isto é, você vai pensar em termos de dúvidas e certezas a partir da ciência e do que a ciência consegue comprovar. O que cientificamente não se consegue comprovar pela razão humana é objeto de fé. Se é objeto de fé, é uma questão de foro íntimo, é uma questão privativa, não serve para ser colocado na mesa da construção da realidade social. A ciência ganha sua primazia, a racionalidade humana ganha sua primazia e surge aí o mito do progresso. O homem emancipado da religião, o homem iluminado, emancipado do período das trevas, o homem com todo seu desenvolvimento científico, tecnológico, ideológico, com a abrangência do projeto educacional, vai construir um mundo melhor e de bem-estar coletivo possível. surge o aperfeiçoamento das utopias e surge também o projeto político e aí nós todos esperamos um mundo melhor. A questão é que a modernidade não entregou o que prometeu entregar. Eu cito para vocês dois teóricos, um teólogo italiano, Stefano de Fiores, que diz que a civilização industrial não cumpriu suas promessas, em vez de oferecer um mundo segundo a medida do homem, em que este pudesse viver e morar procurando o bem comum, trouxe-nos entre outras coisas o critério da produtividade como parâmetro de valor, a massificação e a manipulação das pessoas, uma angustiante incomunicabilidade, um futuro ameaçador, a atrofia dos sentimentos e a degradação ecológica. Por esta razão, existe a necessidade de oferecer ao mundo moderno um suplemento de alma que permita ao homem evitar ser esmagado por suas próprias produções e encontrar a si mesmo de modo autêntico. A modernidade prometeu e não entregou. Eduardo Gianotti diz no livro dele Felicidade acho muito interessante e relevante a sua análise. Ele diz assim que o iluminismo propôs a relação entre o processo de progresso e o processo civilizatório, a relação deste processo civilizatório com o aumento da felicidade humana. Por progresso no processo civilizatório, entendia-se o avanço do saber científico, o domínio crescente da natureza pela tecnologia, o aumento exponencial da produtividade e da riqueza material, a emancipação das mentes após séculos de opressão religiosa, superstição e servilismo, a transformação das instituições políticas em bases racionais e o aprimoramento intelectual e moral dos homens por meio da ação conjunta da educação e das leis. Isso é uma boa síntese do projeto moderno. Mas o Giannetti diz o seguinte, entre as crenças que povoaram a imaginação e a visão de futuro iluminista moderno, uma em particular revelou-se problemática. A noção de que os avanços da ciência, da técnica e da razão, teriam o dom não só de melhorar as condições objetivas de vida, mas atenderiam aos anseios de felicidade, bem-estar subjetivo e realização existencial dos homens. Sob este aspecto, seria difícil sustentar que o presente esteja à altura do amanhã pretendido de ontem. O que se constata é que o projeto moderno é um projeto falido. O projeto moderno é um projeto falido. É isso que dá origem à pós-modernidade. Assim como a modernidade colocou subjúdice Deus e seus representantes, a pós-modernidade coloca subjúdice o homem e sua racionalidade. E nós caímos agora num momento de desconstrução e de necessidade de reconstrução de novos paradigmas. A questão quando eu digo que a modernidade é um projeto falido, eu acredito nisso mesmo porque nós temos um mundo em caos. Nós temos uma sociedade mundial que está vivendo um caos ecológico, um caos social, um caos espiritual, o Dostoiévski tinha razão, na minha opinião, quando Deus não existe, tudo se torna permitido, quando Deus é tirado de cena, impera a escuridão, talvez até por isso numa linguagem bíblica, o momento em que o Cristo é crucificado, as trevas se manifestam e eu penso que nós estamos vivendo esse momento em que a iluminação proposta pela modernidade se tornou um grande apagão na pós-modernidade. O Otávio Frias, filho, jornalista, ele diz que o saldo da modernidade é o seguinte, vivemos numa época que cultiva a subjetividade tanto quanto nenhuma outra que considera cada vez mais a busca da felicidade pessoal entendida como ampliação dos prazeres e ganhos individuais como o mais legítimo dos propósitos, afinal, todo homem tem direito à busca da felicidade. O projeto da modernidade é um projeto de subjetividade que empurra para a subjetividade porque Deus saiu, não há um critério autoritativo para a afirmação da verdade, é a razão humana, há um desvinculamento das instituições e a secularização que é o descarte da religião, há um individualismo e nós caímos nesta situação de cada um busca a felicidade em termos de ganhos e prazeres individuais e essa busca da felicidade individualista, egocêntrica, hedonista, pessoal, se torna o grande fetiche da sociedade pós-moderna. Nós vivemos aquela propaganda do cigarro free, você gosta de samba, eu gosto de jazz, mas nós temos algo em comum que é o free. O que é que nós temos em comum? A liberdade de gostar de samba e de gostar de jazz, cada um gosta do que quer, cada um acredita o que quer, cada um vive do jeito que quer. O Luiz Fernando Veríssimo, aliás, eu acho que assim como nós defendemos os teólogos clássicos, a história da filosofia e da teologia, nós deveríamos dar um pouquinho de atenção também à cultura de massa. O Homer Simpson é um bom filósofo. O Calvin do Haroldo também é um bom filósofo. e nós deveríamos prestar um pouquinho atenção nisso daí. O Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, na sua série A Família Brasil tem uma sugestão muito interessante. Na Família Brasil tem o papai, a filha e a filha está grávida. E o pai diz à filha é menino ou menina? E a filha responde não sei papai, vai escolher quando crescer. isso é pós-modernidade. Cada um escolhe o que crer, a maneira como viver, cada um escolhe a sua verdade. Eu me lembro que na época da pré-modernidade, me lembro não porque estava lá evidentemente, mas eu me lembro que naquela época alguém dizia a verdade é X e se alguém retrucasse ia para a fogueira. na modernidade diria a verdade é X e a retrucação seria prove que a verdade é X prove o que você está falando isso é moderno. Agora, na pós-modernidade quando eu digo a verdade é X a palavra que vem de volta é quem é você para me dizer o que é a verdade. Na pós-modernidade quando eu afirmo a verdade o outro me responde essa é a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Então, a pós-modernidade é esse vazio de referências é esse apagão de referenciais. Um apagão de referenciais que foi acredito eu o projeto ou o processo natural do fenômeno da modernidade. Quando você tira uma autoridade que é soberana e sobre todas as consciências de cena fica como autoridade o universo das consciências e aí vale de fato cada cabeça uma sentença. Onde todo mundo tem uma verdade não existe verdade alguma. A pré-modernidade é hierárquica a modernidade é mecânica porque a modernidade é interpretada cientificamente é o método cartesiano são as relações de causa e efeito o mundo tem a sua lógica natural e as leis da física vão mostrar para nós que esta lógica ela é entre aspas se bem que para a modernidade talvez ela nem colocasse aspas esta lógica das leis da física esta lógica é absoluta na física nós podemos saber exatamente o movimento das estrelas nós podemos prever a temperatura nós podemos saber onde vai cair o foguete e assim por diante o velho conceito da modernidade que este universo é uma grande máquina como um grande relógio e que Deus é o relogioeiro que deu corda neste grande nesta grande máquina faz surgir a nossa visão do mundo mecânico e não somente o mundo é mecânico o mundo físico é mecânico mas o mundo espiritual também é mecânico porque assim como o mundo natural tem as suas leis você sabe que o mundo espiritual tem quatro leis espirituais então o mundo espiritual também é mecânico e as pessoas também são máquinas as famílias também são máquinas hoje nós falamos de família disfuncional então o aconselhamento é uma forma de você sentar diante de uma pessoa e ouvir o discurso dessa pessoa identificar o que está errado abrir a sua caixa de ferramentas que a gente chama de bíblia e puxar de lá a chave de fenda do salmo 139 para consertar problema de autoimagem puxar a chave de grifo do romanos 8 para consertar um problema de medo diante do caos possível e assim por diante o seu problema é abuso na infância a receita bíblica é essa é essa e essa você abre a sua cabeça eu conserto e você vai embora confrontado pela palavra de Deus e resolvido o problema do seu casamento é que falta pedir perdão é como tudo tem uma causa e um efeito se você descobrir a causa e consertar a causa você equaciona a máquina então assim como o universo é uma máquina a sociedade também é uma máquina o casamento é uma máquina o ser humano é uma máquina a relação com Deus é uma relação mecânica porque esse é o conceito da modernidade a teologia é dogmática ela descreve a realidade e está descrita definitivamente e assim a gente vai ensinando teologia sistemática e teologia dogmática usando a filosofia como base e interpretando a realidade modernamente assim a gente vai fazendo discipulado por apostila com o princípio de transferir conceitos uma vez armazenados na cabeça os conceitos é claro que a máquina está programada para perdoar e a gente tem escada de sucesso com 12 passos e por aí vai estratégia de 7 método de enfim você sabe o que eu estou falando porque o mundo é mecânico se você descobrir como a coisa funciona apertar o botão certo encontrar a apostila certa fazer o cursinho da maneira certa reunião de 50 minutos 5 de quebra-gelo 10 de compartilhar 3 de oração 27 de estudo bíblico e tal você faz um discipulado em 8 semanas quer dizer isso é uma visão moderna a tentativa de apropriação do divino do sagrado de descrever Deus teologicamente de descrever Deus veja que interessante a nossa teologia eu acho que é engraçada naquela época eu achava interessante mas hoje eu acho engraçada nós fazemos uma teologia em que vamos descrevendo os atributos de Deus e colocando do lado o versículo equivalente amontoado de versículo para o atributo x o outro amontoado para o atributo y o outro amontoado para o atributo w e aí a gente vai colocando o versículo do lado entretanto a pós-modernidade trouxe uma outra percepção da realidade não é mais a física que é a ciência que nos ajuda a interpretar a realidade na pós-modernidade o que nos ajuda a interpretar a realidade na pós-modernidade é a biologia nós estamos num período de discussão da ecologia profunda nós estamos num período de discernimento de que esse universo se parece muito mais com um ser vivo do que uma máquina de que esse universo é muito mais um organismo vivo em que tudo está conectado a tudo inclusive nós antigamente nós tínhamos na lição da escola dominical a doutrina da mordomia no domingo que a gente ia estudar a mordomia era o seguinte o universo está lá eu ser humano estou aqui e eu a parte do planeta terra tenho que cuidar do planeta terra hoje esse raciocínio é ultrapassadíssimo nós não estamos de fora nós não somos independentes dessa estrutura ou melhor desse organismo vital nós somos integrados a realidade é orgânica aí surge a discussão da física quântica a energia que ao mesmo tempo onda é ao mesmo tempo partícula você não sabe mais o que que é você não tem critério de medição a consciência afeta a realidade veja a questão da física quântica é interessante você vai medir onde está um elétron a gente não aprende na escola que tem um núcleo com prótons e neutros e os elétrons rodando em volta sim então vamos ver onde é que esse elétron está na hora que eu olho para o elétron ele não está mais por quê? porque olhar implica incidência de luz quando eu jogo luz para ver onde ele está com o efeito da luz o elétron pula pula e eu não sei mais onde ele estava portanto quando eu meço eu não meço onde ele estava eu meço onde ele provavelmente está e esse pulo não é nem mesmo previsível e esse pulo é afetado pelo olhar de quem vai medir a realidade é orgânica o universo é vivo e na maneira como nós interagimos tudo vai mudando ao mesmo tempo e nós já não temos mais aquela máquina que pode prever categoricamente que hoje a tarde não vai chover até porque além de ser um organismo vivo mesmo se fosse uma máquina a máquina já está bem avariada antigamente você tratava a realidade física e mecânica como quem chuta uma pedra se você chuta uma pedra você sabe onde a pedra vai parar se você sabe a massa da pedra se você sabe a velocidade se você sabe a força do chute se você sabe a direção se você sabe a relação de atrito enfim se você aplica todo o conjunto de leis da física você chuta uma pedra você sabe onde a pedra vai parar mas se você chuta um cachorro você não sabe porque um cachorro você não sabe se ele vai interpretar o seu chute como uma provocação de brincadeira como uma ameaça como uma agressão se ele vai balançar o rabo e pôr a língua para fora para brincar com você ou se ele vai avançar em você porque um organismo vivo não é previsível se você coloca dez pessoas na mesma condição você tem dez reações diferentes um organismo vivo não é previsível e aí nós precisamos admitir na minha opinião que a pós-modernidade ela não é tão adversária da nossa fé cristã como nós fomos ensinados a ver a priori a pós-modernidade pode ser vista como aliada a pós-modernidade pode ser vista como a nossa grande oportunidade de testemunho de fé porque alguém diria assim o perigo da pós-modernidade é o relativismo é verdade agora o perigo da modernidade é o dogmatismo perigo por perigo tem na pré-modernidade na modernidade na pós-modernidade agora que a pós-modernidade descreve a realidade com muito melhor propriedade do que a modernidade para mim faz sentido e não é que na pós-modernidade não existe verdade a pós-modernidade vai dizer que a razão humana não é suficiente para dar conta de apropriar-se da verdade volto não é que a pós-modernidade está necessariamente dizendo que não existe verdade o que a pós-modernidade está dizendo é que a razão humana não é suficiente como instrumento de apropriação da verdade mas a gente não precisa ser moderno para acreditar nisso basta a gente ler Mateus 16 que não foi a tua razão que concluiu que eu sou o Cristo mas foi o meu pai que tu revelou me parece que nós temos algumas coisas muito positivas aparecendo aí que nós temos uma oportunidade de encarar o mundo de por um caminho mais comunitário e menos institucional mais relacional um caminho mais subjetivo do que racional isto não é ruim isto simplesmente é porque assim como a modernidade significou avanços para a pré-modernidade por que nós não podemos compreender que a pós-modernidade representa avanços para a modernidade evidentemente que nós assim como em alguns contextos cometemos o erro de deixar a nossa fé cristã cativa do paradigma moderno e nós nos quebramos aí nós não podemos deixar a nossa fé cristã cativa do paradigma pós-moderno porque nós vamos nos quebrar porque tanto a modernidade quanto a pós-modernidade tem que sofrer o juízo da nossa fé cristã evidente mas o que eu quero sugerir é que a pós-modernidade ela é muito mais minha amiga do que minha inimiga se eu tivesse que escolher uma inimiga eu escolheria mais a modernidade como inimiga do que a pós-modernidade porque o horizonte se abriu agora trazendo isso tudo essa percepção da pré-modernidade hierárquica da modernidade mecânica da pós-modernidade orgânica para o nosso cenário religioso você vai encontrar na igreja evangélica esse conflito as estruturas que são pré-modernas hierárquicas institucionais que são medievais elas são ritualistas sacramentalistas obscurantistas é medieval o nosso clericalismo esse fetiche com apóstolo é um negócio impressionante eu acho que esse pessoal que vai tatuar no braço apóstolo até morrer isso é um negócio medieval precisa chegar um pouco de razão de racionalidade para essa gente então eu vejo que há um universo da igreja que ainda é pré-moderna ainda acredita em amuleto e acredita em bíblia aberta no salmo 91 acredita na corrente da fé acredita em em fita em rosa em água com perfume enfim todo esse universo simbólico construído pelo neopentecostalismo isso é um universo pré-moderno isso é medieval isso é escuro isso é fruto de ignorância não tem avanço nenhum nisso é uma igreja medieval esta por outro lado ênfase metodológica gerencial do protestantismo histórico isso é moderno isso está ultrapassado não funciona mais assim a Toyota desbancou a Ford já faz tempo não tem mais linha de produção agora são unidades orgânicas agora a fábrica é um organismo vivo onde todo mundo interage o tempo todo esse negócio de linha de produção para gerar resultado e construir produto isso aí morreu veja que interessante como nós transformamos as nossas igrejas históricas em instituições gerenciadas eu digo isso sem a menor dificuldade e com todo respeito a todos os meus irmãos porque eu fui vítima dessa armadilha eu passei por aí eu já acreditei nisso eu já acreditei nisso mas hoje não acredito mais eu acho relevante demais a observação do Ricardo Barbosa quando ele diz que nós trocamos a palavra pastor pastor pela palavra líder e eu encontro pessoas pastores meus amigos que dizem que vão deixar suas igrejas porque a igreja não acompanha a visão Deus me colocou aqui para implantar uma visão isso é linguagem de liderança isso é um CEO falando Deus não chamou ninguém para implantar visão em lugar nenhum ele disse Pedro você me ama então pastorei as minhas ovelhas ele não disse Pedro você me ama então implante a minha visão ele disse Pedro você me ama então pastorei as minhas ovelhas o reino de Deus é um reino de relações é um reino de afetos é um reino de amor a relação com Deus é uma relação de amor não é uma relação de saber não é tanto não é uma relação de saber que o autor da carta aos hebreus vai dizer pelo tanto de escola dominical que vocês tem vocês já deviam ser mestres mas como vocês não se exercitam na obediência e na prática vocês não sabem discernir o bem do mal então esse projeto iluminista educacional moderno é falido não é por aí então assim como o iluminismo critica a pré-modernidade medieval a pós-modernidade vem criticar o iluminismo e aí a gente tem que fazer o sacudir a bandeja para que uma policie a outra mas um olhar crítico é necessário eu vejo que o catolicismo se debate entre o progressismo do Vaticano II e o conservadorismo do Bento XVI do Papa é vejo com muito bons olhos o Vaticano II a igreja como povo de Deus não como hierarquia clerical a igreja aberta às mulheres a igreja aberta ao laicato aí vem o Papa e quer rezar a missa em latim de novo que absurdo é esse é voltar para a idade média é menos do que moderno ao mesmo tempo em que parece ser um Papa absolutamente moderno porque para ele verdade é doutrina no cristianismo verdade nunca foi doutrina a verdade no cristianismo é uma pessoa a verdade no cristianismo não é o que a gente sabe a verdade no cristianismo é uma pessoa revelada a nós com quem nos relacionamos a quem adoramos a quem servimos por quem vivemos e por quem deveríamos morrer é uma pessoa eu vejo que se posso sugerir nós estamos caminhando para um momento fértil pós-institucional pós-denominacional pós-dogmático mas não significa necessariamente pós-comunitário não significa necessariamente pós-espiritualidade significa pós-religião institucionalizada porque a força da religião institucionalizada é medieval então a gente caminha para um outro momento e quando a gente fala novas faces do cristianismo não é que nós as conhecemos é que nós estamos tentando discerni-las o fato por exemplo da fé cristã deixar o eixo norte para o sul o Jenkins o Philip Jenkins no livro dele A Próxima Cristandade ele diz isso categoricamente que o protestantismo e o cristianismo na verdade deixa a faixa da Europa e da América do Norte e vem para o sul para o terceiro mundo o cristianismo está cada vez mais latino africano e asiático isso vai trazer implicações seríssimas para nós que não sei nem se sabemos perceber ele chega a dizer no livro dele que a expressão protestante branco anglo-americano em 2050 será tão estranha quanto hoje é a expressão budista sueco o protestantismo e o cristianismo serão forças do terceiro mundo numa cultura que é pós-iluminista e pré-iluminista o cristianismo que chega nas periferias do nosso Brasil encontra um povo medieval e que chega nos grandes centros urbanos e encontra um povo pós-moderna a modernidade se foi e nós não podemos mais fazer igreja e teologia modernas não podemos ser medievais porque implica manipulação e abuso da ignorância da fé popular e não podemos ser modernos porque isso não existe mais então que igreja vai aparecer eu estou muito curioso espero estar vivo para ver e na melhor das hipóteses não atrapalhar o que o espírito de Deus vai fazer surgir se alguém me pergunta como vejo o futuro próximo e de médio prazo eu vejo com muito otimismo eu vejo com com muito entusiasmo com muita curiosidade com muita expectativa do que é que o espírito de Deus vai suscitar na sua igreja nesse próximo cairós da nossa história ao mesmo tempo eu vejo com muito pessimismo o nosso movimento evangélico brasileiro tanto no segmento pentecostal histórico quanto no segmento reformado histórico quanto no segmento neopentecostal eu vejo com muito pessimismo eu penso que o pentecostalismo histórico é decadente o protestantismo histórico é moribundo e o neopentecostalismo é um movimento próximo de ser um movimento pagão agora o que é que vem daí eu não sei mas eu estou muito curioso para ver e muito entusiasmado para dizer adeus usa-me e na melhor das hipóteses não permita me atrapalhar a tua obra no decorrer dos anos termino contando a história da Ana Alzira Nascimento nossa missionária na África em Angola e ela me contou essa história há tantos anos e nunca mais saiu da minha mente do meu coração em alguns momentos da minha vida eu já orei daquele jeito ela disse que quando chegou em Angola para voar de Luanda para Uambo não existia carregador não existia fila não existia ordem não existia nada então você chega desce em Luanda e a sua bagagem está na pista o avião para Uambo aterriza você se vira para colocar a sua bagagem no avião para Uambo e vai embora porque a única prioridade da época era passageiros de conexões internacionais embarcam primeiro e depois todo mundo e ela me disse que estava levando aquela altura não sei se eram 700 quilos de excesso de bagagem e estava na fila do check-in do aeroporto de Guarulhos de cabeça baixa em oração fosse eu estaria além de oração desesperado mas ela estava em oração e aproximou-se um senhor bateu no ombro dela e disse assim um senhor alto negro bem vestido bem apessoado e disse a senhora vai para Luanda sim vou se importa de levar uma encomenda para mim claro que não porque o senhor precisa e ele entregou para ela um envelope e foi embora dali a dois minutos ele volta era um dos embaixadores ou um embaixador ou um adido aqui de Angola no Brasil e disse para ela a senhora está um pouco conturbada apreensiva a senhora precisa de ajuda tem uns 700 quilos para embarcar um minutinho chamou dois soldados eles embarcaram tudo ganhou enfim foi tudo bom chegou em Luanda o avião pousou as pessoas já estavam esperando ajudaram na descarregada o avião colocaram toda aquela caixotaria na pista esperando o avião para o Ambo pousar quando pousou ela embarcou rápido e o pessoal lá de base começou a colocar as caixas para dentro do avião daqui a pouco o avião vazio alguém chega na porta e diz embarque encerrado fecha tudo fechou a carga mais da metade ali no asfalto da pista do aeroporto ela olhou pela janelinha o pessoal dizendo e agora e agora ela falou não sei fechou tudo o avião decolou foi embora e ela ficou olhando tudo lá aquelas caixas embaixo ela falou mas trouxe de São Paulo até aqui não vai chegar em Uambo e ela disse assim que abaixou a cabeça e orou e disse senhor eu quero ver como o senhor vai sair dessa e o avião fez a volta e o avião foi vazio porque tinha que levar um general angolano de Luanda para Uambo mas esqueceram o general então o avião voltou pousou para o general embarcar e colocaram a carga lá que faltava e o avião foi embora para Uambo e eu em alguns momentos da minha vida tudo que eu consigo dizer é senhor eu não sei como é que o senhor vai sair dessa e eu acho que nós estamos num momento assim de olhar para esse processo e dizer senhor eu não sei como o senhor vai sair dessa mas eu não quero ficar fora desse jogo por nada nesse mundo eu quero te servir com todo o fôlego da minha vida com toda a gota do meu sangue todo o suor que eu tiver para dar que o senhor Deus nos ajude que sejamos maleáveis quebrantados rendidos humildes e servos para que ele edifique a sua igreja em tempos de caos como a pós-modernidade que o senhor nos abençoe amém obrigado